Opa, e aí? Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Sabendo de Tudo Pouco. Nesse vídeo, vou te passar a dica de como eu faço pra limpar a minha TV Smart TV Samsung de 43 polegadas. Roda a vinheta! Antes de começar o vídeo, eu só peço que você já deixe o seu like aí, tá? E também se inscreva, hein? Caso você não for inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho, hein? Pra o YouTube te avisar sempre que tiver novos vídeos aqui no canal. Vamos nessa? Vamos começar o vídeo? Olha, temos um pessoal aí que compra produto específico pra limpeza, eu não gasto dinheiro com isso, não. O segredo é o seguinte, isso aqui já não pode ficar limpando toda a vida, não. Eu limpo com... eu uso duas flanelas, dessa aqui, ó, que você compra no supermercado, tá? Eu coloco, molho ela pouquinho, pouca coisa, só deixa ela úmida, não demais pra não ficar escorrendo. E só uso esse procedimento quando eu fico lerdando e fica muito sujo, mas é muito difícil. O segredo é você sempre usar essa flanela seca uma vez por semana. Você vai limpando, ó, passando ela aqui, ó, pergumadinha, por cima, tá? Vamos supor que você esqueceu e ficou um tempo aí, cresceu um outro minutinho. Então, você... pouquinha coisa mesmo, sabe só? Não me desce ela pouca coisa e você vai fazendo isso aqui, ó. Ó, aí você vai olhando levemente, tá? Levemente. Não esforça a tela, não. Aqui, ó. Aqui. Vai passando onde tem... Onde tem algumas manchas. Vai passando, fazendo círculo assim, ó. Levemente. Até retirar tudo, ó. Depois você vem com esta, lá, planela seca. E vem fazendo o procedimento pra secar. Isso. Se você fazer o uso de quase todo dia vim com a planela, não vai acumular poeira. Então, você nem vai precisar ficar umedecendo aí, passando na tela, tá? Ó. Vai aqui. Fazendo pra cima e pra baixo, tá? Aqui, ó. Se puder usar uma água mineral, melhor ainda, tá? Você vai, ó. Passando. Fazendo um círculo. Fazendo um círculo. Aí, ó. Aos poucos, ela vai sumindo. Esse embaçamento aqui, ó. Que se unedeceu. Lembre-se de nunca esforçar a tela, tá? Essas telas são muito sensíveis. E eu faço esse procedimento muito... Muito raro. Eu tô sempre limpando. Deixa eu pular pra gravar o vídeo. Pra te mostrar, tá? Você pode fazer aqui também, ó. É. Ajuda demais, viu? Aí, ó. Abafando. Ó. Na tela também, ó. Desdobra assim, bota de novo. Certo. É bom pra o produto, né? Tem produtos aí legais. Prova pra limpar a tela. Mas a gente não quer gastar, né? Não limpa todo dia. Já passa o fono mesmo pra tirar coelho. Então, lógico. Você compra uma TV cara, né? Custa comprar. Também não vai ficar um ano sem limpar ela, né? Não vai ficar, né? Isso. Vai limpando de boa. Ó. Tá quase belezinha. E quando você vê tão sujinho, não tá querendo sair, você faz o Silvio, ó. Vai com o papo. Ó. Solta com a beleza. Ó. Show de bola. A limpa a tela. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais. Vou ajudar o canal a crescer, pra poder eu te ajudar, e você me ajuda também, né não? Comente aí, se você usa o produto, como você limpa a sua TV, como você faz na sua casa aí, pra fazer a sua limpeza, da sua Smart TV, da sua TV LED. Comente aí. Qualquer dúvida, pergunta também, que a gente vai interagindo, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho